Sim, não O fim do fim de tudo É no começo o sol poente A coisa fria e o fogo novamente E tudo não mais que de repente Quente, quente Sente Sim, não Mas pode ser que seja de repente A minha frente, bem na tua frente Tudo muito rente, quente Sente o drama, é tudo ser assim tão envolvente Amor, é tudo ser assim tão de repente Tente agora Olho no olho, dente no dente Lentamente, é nesse hora, hora Que eu desejo o fim do fim de tudo É no começo o sol poente A coisa fria e o fogo novamente E tudo não mais que de repente Quente, quente Sim, não, não Mas pode ser que seja de repente A minha frente, bem na tua frente Tudo muito rente, quente Sente o drama, é tudo ser assim tão envolvente Amor, é tudo ser assim tão de repente Tente agora Olho no olho, dente no dente Lentamente, é nesse hora, hora que eu desejo O fim do fim do fim de tudo É no começo o sol poente A coisa fria e o fogo novamente E tudo não mais que de repente Quente, quente Sente E tudo não mais que de repente Quente, quente Sente Sim Legenda por Sônia Ruberti